Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que nos acompanham aqui presentes e os que nos acompanham pela TV Câmara. No dia de hoje, assumo o compromisso de manter e defender a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a legislação municipal e, principalmente, promover o bem geral da população de Jaraguá do Sul, sustentando a integridade, a autonomia da Câmara Municipal e, principalmente, os atos aqui realizados. Minha emoção neste ato não teria razão de ser se não fossem as pessoas que sempre estiveram ao meu lado, as quais não posso deixar de reverenciar. A minha família, a minha noiva e seus familiares e, principalmente, aos meus amigos que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos, inclusive aqueles momentos difíceis que todos nós, no cotidiano, passamos. Agradeço por estar nesta bela oportunidade, poder presenciar e participar desta bela oportunidade que hoje se inicia, representando os munícipes que em mim depositaram o voto de confiança e outros tantos munícipes que confiaram em mim durante esses últimos três anos, principalmente os que eu estive à frente do PROCON de Jaraguá do Sul. Estou ciente de que, na qualidade de vereador escolhido democraticamente pelo voto popular, me cabe assegurar a continuidade do compromisso de transformar a Câmara Municipal de Vereadores no centro de grandes decisões em prol dos cidadãos que vivem aqui em Jaraguá do Sul. Defendo os interesses da coletividade e contribuirei para o crescimento e desenvolvimento do município de Jaraguá do Sul, de forma que minha atuação encontre respaldo nas leis e nos bons costumes. Serei garantidor fiel do regimento interno, irei zelar pelas funções institucionais, fiscalizadora, legislativa, julgadora e administrativa da nossa Câmara Municipal. Atuarei e defenderei os direitos da população jaraguense, defendendo dentro e fora desta Casa de Lei. Muito obrigado, senhor presidente.